Mãe, acho que não é o que a gente está pensando. Mãe, acho que não é o que a gente está pensando. Mãe, acho que não é o que a gente está pensando. Mãe, acho que não é o que a gente está pensando. Mãe, acho que não é o que a gente está pensando. Mãe, acho que não é o que a gente está pensando. Não é o que a gente está pensando. Mãe, acho que não é o que a gente está pensando. Mãe, acho que não é o que a gente está pensando. A gente está pensando. A gente está pensando.